Quer pastelzinho? Calde de cana? Então, vem pra feira! Oi! Mas não assim de mão beijada! Quem poderá me ajudar? Aqui só tem quem vem atrapalhar! Atenção! Cuidado comigo! Parece aqueles times de terror, né? Tá tenso? Muito! Bem feito! Sábado, nove e meia da noite, a competição onde ou você se frita... Lembra mais uma carajé que um pastel... É! Ou você se lasca! É isso no molho de queijo? Cozinhe se puder! Cozinhe se puder!